O surfista radicado na Figueira da Foz vai levar o ensino do surf a Goa, na Índia. Um contributo para desenvolver a modalidade no antigo território ultramarino português. Há escolas de surf já em Goa, há duas ou três escolas de surf. Embora trabalhem exclusivamente com turistas, a ideia é levar também o surf para os goenses. Nos últimos anos o número de praticantes e de escolas de surf em Portugal tem vindo a multiplicar-se. O surf chegou ao ensino superior através de cursos de pós-graduação e o país tem um número crescente de atletas que competem contra a elite mundial. Eurico Gonçalves defende que Portugal está apto a exportar esse conhecimento acumulado para países onde a modalidade é praticamente inexistente. É o caso da Índia, o segundo estado mais populoso do mundo, mas onde existem apenas 150 surfistas registados. Um país que já ultrapassou há muitos mil milhões de habitantes, ter 150 surfistas, é realmente, não se nota, é residual o surf lá. Mas devido às condições, devido à situação geográfica, estar no Índico, ter a receber as ondulações que passam pela Indonésia, é lógico, as ondas não são as melhores que se possam dizer, então, quanto mais para norte, pior, e hoje está num ponto onde há poucas ondas no verão deles. É um sítio por excelência para o ensino. Ondas pequenas, água quente, o que é que se pode pedir melhor? Campeão nacional de longboard em 2008, surfista há mais de 30 anos, aceita como natural a troca das ondas grandes da costa atlântica pelas pequenas do Oceano Índico. A minha relação com o mar foi sempre uma relação de pegar naquilo que ele tem para me oferecer. É lógico, muito divertimento, muito conhecimento, e Goa também tem ondas, tem ondas perfeitas, ondas pequenas, eu também gosto de ondas pequenas, gosto de ondas grandes, mas as ondas pequenas também fazem parte, e portanto vou aproveitar para aprimorar a minha técnica em ondas pequeninas. Depois de Goa, a aposta da iSurf Academy passa por países de língua portuguesa como Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola.